a justiça será feita silêncio sua magia é inútil contra mim fala galera beleza aqui quem fala é o muto estou de volta com mais um vídeo comentado e dessa vez galera estou aqui no league of legends certo galera dessa vez vai ser um modo diferente galera eu vou mostrar os itens que eu vou fazer para o personagem e mostrar as runas certo então vamos aqui nos itens primeiro bom quando eu começo o game com caçadinho é o personagem da vez aí eu começo com totem de vigilância o armuleto aqui eu começo com três porção e o gume do ladrão arcano então eu começo com esses três bom você não precisa começar com esses três vinte vai do que você achar melhor beleza então depois eu faço uma bota os sapatos do feiticeiro depois eu faço bastão das eras e depois cajado do vazio e depois de fazer esses três eu faço o perdição de lixo depois falo faço ampulheta de zônia depois faço capuz da morte de rabadão certo depois de fazer esse todos meu meu budinho vai ficar bem assim vai ficar o sapato vai ficar o capuz a ampulheta a perdição de lixo o cajado de vazio do vazio quer dizer e o bastão das eras então esse é o item final do caçadinho quando eu uso ele certo vamos lá para as runas agora beleza galera eu falei que eu ia para as runas mas eu vou aqui para os talentos foi mal aí então vamos lá eu vou falar o que que eu coloco nos talentos aqui por para o caçadinho e então vamos lá em ataque eu coloco espada de dois gumes beleza não vou falar o que que ele faz é quando você tiver aí no local você vê direitinho beleza então vamos lá que eu coloco esse aqui um ponto coloco quatro pontos em feitiçaria coloco três pontos em força mental coloco um ponto em maestria arcana coloco três pontos em carrasco coloco três pontos em arquimago coloco um ponto em jogo perigoso coloco um ponto em espada arcana coloco três pontos em golpes devastadores e mais um ponto em devastação certo isso aí foi em ataque então vamos para defesa é coloco dois pontos em bloqueio coloco dois pontos em armadura encantada e coloco um ponto em defesa vamos para utilidades eu coloco um ponto em caminhar entre de fases e coloco três pontos em pés ligeiro então você que é nível baixo não tem level 30 você não vai poder colocar todos esses pontos você vai poder colocar 30 pontos quando chegar no level 30 agora sim vamos lá e vamos lá para as runas então fui beleza galera aqui nas runas em marcas eu coloco 9 de 0,87 penetração mágica então fica no total de penetração mágica 7.8 em selos eu coloco um ponto 41 de armadura 9 delas que vai ficar com cadê 13 de armadura em grifos eu coloco um ponto um vírgula 34 resistência mágica que vai ficar com 12 e nas quintessências eu coloco mais quatro vírgula 95 de poder de habilidade eu coloco três delas que fica 15 de poder de habilidade então esse aí são as runas para quando eu uso o caçadinho certo agora vamos lá para a gameplay uma gameplay que eu fiz bem legal aí para vocês eu vou mostrar e comentar ao mesmo tempo espero que todo mundo curta então bora lá é isso aí galera agora que comece a batalha galera estou aqui com o caçadinho é um hero de inteligência AP né que eu escolhi aí para fazer esse vídeo é eu não vou comentar o vídeo todo mas eu vou falar um pouquinho aqui é eu comecei é como sempre né com caçadinho no mid é com contra a sidra e consegui matar ela que eu me lembro duas vezes e é uma gameplay muito boa aí que eu curti bastante é no início eu fiz o tutorialzinho lá de que que você fazer nas runas do que fazer na nos atributos e os itens espero que vocês curtem esse vídeo é vou colocar uma música de fundo para vocês curtir um pouco o vídeo é o jogando de caçadinho então é isso galera valeu a todos não esqueça de deixar aquele like e o favorito aí para ajudar na divulgação e se é a primeira vez no meu canal e se inscreva para ajudar um outro então é isso vou ficar por aqui é curto o vídeo até o final que é muito bacana deus do boquio se não me engano dentre porque eu acho que não só deus do boquio aí então é isso valeu ehhhhhh foi like boy you never gonna get with me you just like you know you met me I'll make sure you don't forget me again e I don't know what I would do if I was without you even though I am I'm always thinking about you spending all my weekend not forgetting about you but you're under my skin O que é isso? 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 Se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez e gostou, não se esqueça de se inscrever. Assim você vai receber todas as novidades em sua box ou no e-mail. Galera, também temos o meu facebook. é facebook.com barra mutuogamer e não se esqueça de me seguir no twitter twitter.com arroba mutu valeu pela atenção e até o próximo vídeo